Bom dia, bom dia, só uma pergunta, quem é você? Sablenão é palhaço, 2014, novo ano. Sablenão, meu filho sabe o que é uma escola, 2014. Olha, você pode entrar, a casa é sua, agora com uma condição, me prometa que vai ser o melhor ano da minha vida, ok? Combinado? A casa é sua.